Flagrante que acaba de chegar aqui no BG pra gente a uma loja de conveniência, ela foi roubada e o crime foi registrado pelo circuito de segurança do estabelecimento em Ipatinga, lá como a gente vê, ó. É, um homem de 27 anos ele foi preso e outro criminoso continua sendo procurado. Nossa equipe conversou com o militar sobre o caso e os detalhes estão aqui com o Marcos, por favor. Pois é, Nico, dois homens invadiram uma loja de conveniência em um posto de combustíveis que fica às margens da BR-381, perímetro urbano em Ipatinga, no bairro Horto, e lá roubaram várias mercadorias. A gente vai saber detalhes desta ocorrência com o Tenente Igor Carvalhais, da Polícia Militar. Tenente, muito obrigado pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Esses homens que invadiram essa loja de conveniência já são conhecidos do meio policial? É sim, chegou pra gente a informação via 190 de que dois homens haviam acabado de cometer um crime contra o patrimônio nesse estabelecimento comercial. De imediato a gente iniciou as diligências no intuito de elucidar esse crime e foi constatado através de imagens de câmeras de segurança e da fala da vítima, de que dois homens, um deles portando arma de fogo, entraram no estabelecimento como se fossem adquirir mercadorias, subtraíram algumas mercadorias, dentre elas bebidas, cigarros, anunciaram um assalto e, de posse dessa arma de fogo, subtraíram também certa quantia de dinheiro, aparelhos celulares e algumas bijuterias. Esses indivíduos evadiram em um veículo Ford Focus e, através das câmeras de segurança e levantamentos de inteligência, a gente conseguiu identificar a placa desse veículo. Foi constatado que esses autores e esse veículo seriam possivelmente de Timóteo, onde a Polícia Militar realizou uma operação e conseguiu localizar a residência onde um desses autores estaria omisiado. Esse autor, após resistir à prisão, foi preso e a gente continua em levantamento de informações no intuito de localizar o segundo autor desse fato. Quais são as passagens dos autores? Esse autor que foi localizado e preso possuiu algumas passagens por crimes contra o patrimônio. Já o segundo autor, ele possui mandado de prisão em aberto, possui na ficha criminal dele alguns crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida também. Os dois estavam armados assim que invadem o estabelecimento, né? Exatamente. Os dois autores adentraram o estabelecimento e simularam que iam adquirir, fazer aquisição de mercadorias, né? Em dado momento, um deles anunciou o assalto portando uma arma de fogo e anunciou as intenções deles, subtraindo diversas mercadorias do local. Havia mais pessoas no estabelecimento ou estava só a funcionária ali no local? É, a princípio, só a funcionária estaria no local, né? E eles furtaram dinheiro e também bebidas, entre outras mercadorias desse posto, né? É sim, bebidas, cigarro, subtraíram dela também aparelho celular e uma bijuteria. Muito obrigado pelas informações. Está aí o Tenente Igor Cavalhais, que deu detalhes para a gente sobre esse assalto, né? Uma loja de conveniência e um posto de combustíveis no bairro Horto, aqui no município de Patinga. Nico, eu volto com você. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Apoio